Antes de começar esta review, dizer-vos só que é a minha primeira vez a jogar um jogo da FromSoftware, a lendária produtora de jogos de vídeo, séries como Dark Souls, que se tornaram ínfame pela sua dificuldade e estilo de jogo único. Weldon Ring é um RPG de ação onde a nossa personagem é um Tarmist, um ser pouco iluminado quando comparado com os bosses que vivem pelo mundo fora. Não temos qualquer introdução ao jogo e o tutorial é feito on the job. Reparem que isto não é um jogo simples, não tem 3 ou 4 funcionalidades diferentes. Este é um jogo com um nível de complexidade que um Tarmist do gaming, como eu, não está de todo habituado. Não é uma, é xadrez. A informação, ou a falta de informação, fazem com que o jogo seja uma mistura de aventura e frustração, como eu não conhecia. Weldon Ring é, à semelhança dos seus familiares, os jogos da FromSoftware, um jogo de uma complexidade e dificuldade extrema. Os inimigos são fortes e difíceis, e não estou a falar só dos bosses que encontramos ao fundo do castelo. Também os minions, que vivem no infinito mapa de Elton Ring, têm a capacidade de nos fazer perder as Bruins, vezes sem conta. As Bruins são pontos de experiência que vamos acumulando ao derrotar inimigos pelo mapa, em masmorras ou que apanhamos espalhados pelo continente. São estes depois que nos permitem fazer upgrade ao nível da nossa personagem. São importantes. Cada vez que morremos, perdemos as Bruins, e neste jogo estamos constantemente a morrer. Depois de mortos, temos a oportunidade de recuperar as nossas Bruins, uma e uma só vez. Se tivesse todas as Bruins que perdi durante as quase 40 horas do jogo que levo, talvez já tivesse acabado o jogo. Não é todo incomum perder duas horas a tentar voltar um boss, porque este não é um jogo celeste. Cada primeiro botão tem de estar associado a uma estratégia que implica controlar a stamina, a vida e o movimento das nossas armas. Isto faz com que cada vitória seja uma vitória real. Dei por mim muitas vezes a festejar a derrota de uma personagem que parecia completamente imbatível na primeira hora. Isto requer atenção ao movimento dos nossos inimigos, para que possamos contra-atacar, enquanto evitamos os seus padrões de movimento ofensivo. Golden Ring não adapta a dificuldade do seu jogo à nossa personagem, como fazem tantos RPGs, e não nos dá uma indicação clara do que é para fazer em determinado momento. Somos verdadeiramente livres de explorar um mapa que parece não terminar. Este é um mapa ao fim de 40 horas de jogo. Eu pensava que ter Covid me faria completar este universo, só que não. Por todo o lado, existem zonas cheias de inimigos que nos derrotam com uma única pancada, obrigando-nos a repensar a estratégia e, claro, a perder as nossas tão preciosas bruxas. Isto é o libertador. Podemos tentar enfrentar estas personagens overpowered, ou podemos mudar para uma zona mais fácil. E quando digo mais fácil, nunca é fácil. Podemos melhorar a nossa personagem e armas, e voltar para enfrentar o mesmo inimigo mais tarde. Acho que é o primeiro jogo de mapa aberta que me dá esta sensação de liberdade completa. Não existe um guião, e os acontecimentos são moldados pelas nossas opções, vontade e exploração. Está repleto de locais para descobrir e eventos secundários. Podemos estar a atravessar um lago só para ser atacados por um dragão. Ou percorrer uma colina que está repleta de gigantes. Podemos escolher evitar ou combater. As quests secundárias não ficam marcadas no mapa. Nem temos uma seta tipo GPS para percorrer. Estou por mim muitas vezes apontar numa folha de papel a localização que determinada personagem me deu, para recuperar um artefacto ou para libertar a sua casa que está agora infestada de coisas mais. Isto faz com que cada experiência seja uma completa aventura. Sem indicações, sem guiões, sem nada por onde nos seguir. A recompensa-risco de cada ação é um fator constante que nos mantém colados ao ecrã e agarrados aos botões do comando. Dão por mim a vasculhar todos os pontos do mapa apenas para descobrir uma nova masmorra com inimigos únicos e mini-bosses especiais, que nos oferecem recompensas que nos incentivam a afastarmos das mamurras principais e a tentarmos viver coisas que ainda não vivemos. Muitas vezes, jogos como o Fair Cry têm sempre a mesma mecânica. Libertar um autopost, chegar a uma antena, libertar outro autopost, fazer as missões, etc, etc. Aqui, cada masmorra conta uma história única, talhada para aquela zona do mapa, com recompensas e incentivos específicos para aquela storyline, sendo superficialismo e trabalho criativo da From Software que justifica o seu preço. Podemos optar por seguir a luz do Starnished, que nos indicam uma storyline que podemos seguir, sem que nos obrigue a isso, até nos sentirmos preparados. Como já referi, este não é o meu tipo de jogo. Eu jogo First Person Shooters e a ocasional campanha quando as reviews me parecem cativar o suficiente. No entanto, este é provavelmente o meu novo jogo preferido, cheio de momentos wild, onde eu por mim andar lentamente apenas para aproveitar a paisagem. O meu nome é Fernando, e para estas e outras reviews, não se esqueçam de subscrever o nosso canal.